Olá, meus amigos da TV Impacto. Hoje o nosso assunto aqui é no sentido de colaborar com a administração municipal. Aliás, essa é uma proposta nossa, de muitas vezes levar ao conhecimento da administração, um problema aqui localizado, um outro problema ali, na tentativa de ser resolvido o problema e, é claro, ficar bom para todos os lados. Então, a TV Impacto, não sei se vocês recordam, lá uns meses atrás, nós fizemos o registro, ainda quando o inverno estava muito pesado, de uma cratera que apareceu ali na Avenida Rui Barbosa, lá próximo àquele ginásio chamado Ginásio da Cidadania. Pois bem, depois de passar o inverno, nós já registramos, passamos por lá e vimos, que tem uma equipe da semifra já trabalhando na tentativa de recuperar aquele trecho. Pois bem, é esse o nosso papel e a semifra, naturalmente, cumprindo o seu papel também. E, para dar continuidade a essa nossa colaboração, repito, com o intuito de colaborar e não de denegrir ou de machucar ninguém, a TV Impacto, também atendendo o chamado da população, visita os pontos onde o cidadão indica que tem um problema. E é isso que vamos fazer agora. Primeiro, você vai ver aí a equipe da semifra já trabalhando, né, já está com uma equipe trabalhando na cratera da Rui Barbosa. Mas aí fomos chamados para outros pontos, como, por exemplo, na 24 de outubro, um outro na Travessa Feliz Belo-Sussuarana, né, e verificamos também outro problema que o nosso objetivo é também colaborar com a administração municipal. Problema de calçada. Você vai ver na matéria a seguir. Olá, amigos da TV Impacto, que é a Lampatrinho, que é o porta-voz do povo. E hoje estamos aqui para informar a população sobre uma obra que está acontecendo nesse momento, aqui no bairro do Maperi. Alguns meses atrás, durante aquele forte inverno que houve em Santarém, nós registramos um buraco que se formou aqui no final da avenida Rui Barbosa. Muito isso mesmo, aqui próximo ao ginásio poliesportivo do Maperi. Podemos analisar que depois da nossa denúncia, a pedido dos moradores aqui, das proximidades, a semifra atendeu e depois do inverno, ela está, já iniciou as obras para a recuperação desse trecho. Mas não se limita aqui. A população também nos acionou para verificar outro ponto da cidade aonde precisa muito da atenção das autoridades. Estamos de volta aqui na rua Feliz Belo Sussuarana, aonde está acontecendo nesse momento mais um fato lamentável. A pedido da população viemos visitar este trecho. Nas proximidades da avenida Tapajós, nós podemos notar que a parte aonde deveria haver grades nesta canaleta, nós podemos analisar que não tem outra alternativa, se não trocar esta grade. Se você verificar, está tão, tão destruída a estrutura em que qualquer carro que passar por esse trecho, com toda certeza, corre um grande risco, não só de cair, se for uma moto, no caso, mas tem um grande risco de furar seu pneu e dá prejuízos muito grandes para o condutor, para o motorista. Mas nós queremos também parabenizar a equipe da semifra, principalmente a equipe da operação Tapa Buraco, que já passou por aqui. Inclusive, podemos ver, estão de parabéns. Mas o que nós queremos mesmo, a pedido dos moradores, é que vocês possam olhar com carinho nesse trecho, porque com toda certeza, alguém pode se prejudicar ou sofrer um acidente bem grave. Outro ponto que nós queremos apelar para os proprietários, já agora, será para os proprietários de estabelecimentos aqui no centro comercial. Muitos trechos no nosso centro comercial estão, em certas situações, bem deteriorados. Nós podemos notar aqui, no cruzamento, entre 15 de agosto e a rua Galdiro Veloso, onde podemos olhar bem na esquina, bem no contraponto. Você pode olhar na calçada. A calçada está parcialmente destruída. Se você notar, se torna muito difícil o trânsito de pessoas. Aqui no centro comercial, principalmente aos fins de semana, aqui o trânsito de pessoas é muito intenso. Isso nós podemos verificar, até para os idosos, deve ser considerado algo de muita dificuldade passar por este trecho, justamente naquela calçada. Queremos lembrar os proprietários, os proprietários de estabelecimentos aqui do centro, que cabe ao proprietário responsável pela manutenção das calçadas, é o proprietário dos estabelecimentos, segundo o Código de Postura do município. Então, nesse momento, fazemos um apelo, não só para os proprietários, porque as pessoas trafegam por essas ruas, você que tem o seu estabelecimento, tem sua loja, para poder visitar sua loja, eles precisam também ter acessibilidade. Então, nesse momento, apelamos aos proprietários de estabelecimentos que, porventura, possam estar com a sua calçada, onde as pessoas transitam, completamente deteriorada, como podemos observar neste trecho. Outro ponto que chama muita atenção da população, e que tem dificultado bastante os veículos que transitam por este trecho, é aqui, na Rua 24 de Outubro, entre Visconde do Rio Branco e Augusto Montenegro. Podemos notar que, neste trecho, da 24 de Outubro, podemos notar que é muito, mas é muito estreita a rua. E, lamentavelmente, esses buracos têm atrapalhado a vida de quem transita por aqui. Se você prestar muita atenção, prestar atenção é algo lamentável, é algo muito triste. Eu acredito que alguns veículos até preferem nem passar por aqui. Vamos ver, vai passar um veículo agora, nós podemos notar aí, neste momento, como será, como que ele vai se virar neste momento aqui. É algo realmente lamentável, chamamos a atenção aí da Seminfra, para olhar com mais carinho. Queremos pedir aí ao secretário Daniel Simões, para que ele possa olhar com carinho também, neste trecho, aqui no Centro Comercial, aqui na Rua 24 de Outubro. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto. Pois bem, então a TV Impacto está novamente se colocando à disposição. O cidadão pode entrar em contato com o nosso departamento de jornalismo, indicar o problema, que nós vamos, junto com o poder público, buscar a solução.